E assim, eu vejo que você, sempre quando você fala... Opa! Relaxa, já fiz uma merda. Esquenta não, esquenta não. Só um pouquinho, esquenta não. Eu vejo que quando você fala nos seus vídeos, você fala com muito entusiasmo, cara. Você fala com entusiasmo, eu acho legal. Por que, não sei o que lá, você fala assim, com aquela certeza. Total. É uma paixão, é uma vontade. Isso, isso. É isso. É com sangue nos olhos, você fala. É sangue no olho. Porque, cara, eu fico angustiado com uma galera que estuda errado, que fala... Então, assim, eu... Desculpa aí, viu? Não, imagina. Cara, vai tranquilo. Só cai um pouquinho. Você vê que eu falo com essa vontade e tal. Primeiro, porque eu estou muito feliz. Você vê que eu estou sempre animado nos vídeos e tal. Eu estou muito feliz. Eu acho muito legal isso. E segundo, porque eu passei por essas coisas, esses erros durante a minha preparação. E aí, eu não quero que a galera passe. Porque isso atrasa demais o processo, que pode ser mais rápido. De novo, não é rápido ser aprovado em concurso, mas pode ser mais rápido se você tiver uma orientação um pouco melhor, né? De quem também já conquistou sua aprovação. Então, eu sempre falo com esse entusiasmo, porque eu fico com uma ânsia da galera, tipo, aprende. Eu quero passar o que está na minha cabeça para a galera, sabe? Esse é o lance. Eu não sou aquela pessoa que tem... Ah, não, eu vou esconder para mim as coisas que eu aprendi. Não, bicho. Quanto mais eu falar, quanto mais a gente souber, melhor. Mais a gente consegue ser aprovado, enfim. Mais a gente consegue mudar a história, né? E assim, cara, eu vejo o Matheus. O Matheus é aquela calmaria em pessoa mesmo. É. Cara, ele é aquele... Ele é calmo. É impressionante como ele é calmo, cara. Ele é aquilo ali mesmo, cara. Ele é. Pior que ele é. Eu vejo nos podcasts, então, não sei o que lá. Ele fala muito tranquilo, muito cegado. Bicho, ele está falando para 10 mil pessoas. Ele usa aquele tom de voz, aquela tranquilidade. Eu me inspiro nele. É impressionante, cara. Eu me inspiro a essa tranquilidade. Eu não, né? Eu já sou mais agitado e tal. Mas ele falando para 5 pessoas e para 10 mil pessoas é a mesma vibe, assim. Mesmo tom de voz. E é interessante que eu vejo no Matheus, cara. Às vezes ele conta as histórias dele, cara. Ele passou um perrengue na vida, cara. Baita de um perrengue. Baita de um perrengue. Ele passou um perrengue na vida até chegar onde ele chegou, cara. Ele trabalhou numa empresa de carro, de automóveis, de autopeças. E é. Ele, putz, ele é um cara que venceu na vida, assim. Ele é um cara que venceu muito na vida. A história dele inspira uma galera, né? Que tem muita gente que acha que só dá para ser aprovado em concurso público se nascer em família rica, se só estuda, tal. Não tem nada disso. Não tem nada disso. Uma galera que vem lá de baixo consegue ser aprovada. E falando em falar bem, em comunicar, tal. Inclusive, queria fazer um elogio para vocês. Pô, é muito massa vir aqui no podcast. Vocês deixam a gente, pô. Sou, leve. Ah, que bom, cara. Você está gostando. E assim, conteúdo massa, assim, para a galera, sabe? Eu acho que, nossa, vai ajudar muita gente de verdade. Às vezes, vocês não têm... Vocês começaram recentemente, então, às vezes, vocês não têm noção da mudança de vida. Às vezes, o cara assiste um vídeo do podcast, muda o negócio do estudo e é aprovado. Daqui a pouco, vocês vão começar a receber uma chuva de depoimento. Tipo, assisti o podcast, mudei um negócio que... A gente recebe, cara. Aí, ó que massa. A gente recebe a galera falando. Vocês não sabem como vocês estão me ajudando. Ó que absurdo. E é isso que dá, cara, te falar que é isso que dá esse gás. Porque, ó, a gente trabalha o dia inteiro, né, cara? Estamos sábado aqui, né? Domingo, domingo, aliás. Aí, a gente... Quando sobra essa oportunidade, a gente chega aqui justamente com essa vontade. Cada convidado que vem aqui nos comentários é, nossa, cara, isso que ele falou é tudo que eu precisava ouvir aqui e tal. Já mudou. É muito massa. Já mudei, já mudou muito a minha qualidade de estudo agora. É isso. Conteúdo gratuito para a galera. Inclusive, esse é o lance. Nossa, por exemplo, a Brabo. A gente tem o curso da Brabo, beleza, o curso completo, com a mentoria, tal. Mas, Ivan, eu não tenho ainda condição de fazer esse investimento e tal. Lá no canal da Brabo tem um monte de conteúdo gratuito. Entra no YouTube da Brabo, se inscreve, um monte de conteúdo gratuito aqui no podcast. Vai ficar, a gente vai deixar na descrição aqui, a galera... Na descrição. Pô, no Como Passei tem... Aprovado em segundo lugar no TJ, falou aqui. É o Razinho. O Caio, aprovado no TJ, falou aqui. É conteúdo de muita qualidade, gratuito. Então, hoje em dia, pô, o que vocês estão fazendo para essa galera de concurso público é muito massa mesmo. Conteúdo gratuito para a galera é muito massa. Porque a gente, pô, cara, a gente passou um perrengue, né? A gente não tinha acesso a conteúdo, né, Rogério? A gente não tinha, cara. E o que a gente vai fazer? Pô, a gente tinha que ir na raça atrás das coisas, né? É isso. E aí, de repente, a gente fala assim, pô, vamos tentar ajudar a galera aí que hoje está perdida. Porque uma coisa que você sempre fala, né? Hoje é muita informação e a pessoa não sabe o que fazer. Você fala, né? É isso. A gente é bombardeado. Porque eu falo com o Anderson, nessa época que ele falou que ele estudava na Vergueira, a gente estudava para o Ministério Público. A gente trabalhava junto na CPTM aqui em São Paulo. E a gente saía da CPTM e ia para lá estudar. PMTU. E aí a gente ficava lá procurando material e tudo. Você tinha que ficar garimpando, cara. E o material específico era uma apostila, que você comprava na banca e tal. Mas você sabe que aquele ali era um material, tá aqui, se vira com ele, né? Pega ele e se vira. E a gente ficava nessa correria. Hoje não, cara. Hoje você tem o Bravo Concurso, você tem mentoria, você tem muita informação. Só que você precisa ter alguém que te direcione nesse emaranhado de coisas que também se perde, né? Esse é o lance. Eu acho que o principal papel de um tutor, do mentor como eu, é transformar informação em conteúdo, em conhecimento. Então, transformar informação em conhecimento, que é o nosso papel. A gente tem, assim, uma quantidade imensa de informação. Agora, conteúdo mesmo de qualidade, você conta na ponta dos dedos. Por exemplo, o trabalho que vocês estão fazendo aqui. Por que vocês tiveram essa ascensão muito rápida? De, pô, em pouco tempo, milhares de inscritos, mais de 10 mil, quase 15 mil inscritos. É muita gente. Às vezes a gente vê o númerozinho no YouTube e a gente não se dá conta, né? É tipo, sei lá, um maracanãzinho com uma galera, um ginásio lotado. Tipo, é um negócio absurdo. Eu falo, minha cidade de Natal em Minas tem 17 mil. É a sua cidade inteira. A gente tá batendo. É quase minha cidade inteira. É a cidade inteira. Então, por isso que vocês tiveram essa ascensão muito rápida. Porque vocês têm um conteúdo de qualidade. Então, informação a gente tem um monte. Agora, conteúdo de qualidade a gente conta na ponta dos dedos hoje em dia para concurso público. Tem muita gente que é especialista em falar com iludido, que eu falei com vocês lá. Aprovado em 30 dias. Tem muita gente que nunca foi aprovado em concurso público, mas quer ensinar o cara a como ser aprovado em concurso público. Eu acho isso uma sacanagem, cara. Eu fico o pé da vida com isso. É esquisito. Eu fico louco, cara. Tipo, ensino você a passar em concurso público. Massa. Quando que você passou? Pô, puta, não passei. Parece estranho, né? Não, às vezes o cara não responde. Não, mas eu te ensino. Mas você passou? Não, veja bem. Eu vou ensinar. É até legal. A gente gosta, né? Igual o pessoal quando eles mostram o perrengue que estão passando ali. Exato. Tipo, vem comigo, nós vamos juntos. Vamos chegar juntos. Tem muito conteúdo. É, agora o cara tem que jogar limpo. Falar, ó, nunca foi aprovado em concurso público, mas eu tô com a garra, tô com o empenho e tal. Vamos junto? Pô, aí é muito massa. Aí é legal. Não é só o cara que foi aprovado que pode falar sobre concurso público. Todo mundo pode falar. Agora, o cara que foi aprovado, ele conquistou o resultado já que você quer conquistar. Agora, o cara que passou por esse perrengue também de estudar pra concurso público, ele tem muito conhecimento. Ele sabe, né? Nossa, ele fala, ele se conecta com a galera de um jeito muito massa. Porque também, às vezes, um cara que foi aprovado em concurso público, que teve uma rotina completamente diferente da galera que houve, às vezes fica desconectado, sabe? Agora, quem tá passando por isso, por isso que também vocês são concurseiros, são concursados. Então, vocês se conectam de um jeito muito fácil com a galera. Sim, sim, sim. E é o que a gente tá falando aqui, né, cara? A maioria do pessoal hoje em dia trabalha e estuda pra um concurso público. Então, não adianta você pegar um cara, não. Oito horas da manhã você começa a estudar, você estuda até meio dia. Aí você para, eu da barba e tal. Aí duas horas da tarde você volta e tal. Dá um cochilinho de... E aí, o seu trabalho nesse horário aí? Como é que eu faço? Exato. Tem um cara que fala, dá uma cochilada de três, às três e meia. Falar com o meu chefe lá que eu vou dar uma dormida. Falar com o meu chefe que eu vou dar... Hoje eu vou sair mais cedo que eu preciso dar uma dormida. Então, assim, a gente tá falando aqui de vida real, né? De estudo real pra concurso público. Falar que é possível, sim, ser aprovado com a rotina mais corrida, trabalhando, estudando. É só ter bastante disciplina e um pouco de método que funciona. A galera que assiste a gente, é até bom eles saberem que é o seguinte. Só 5% da galera mesmo que passa nos concursos públicos, mais ou menos, né? 5%. Você tem que agradecer que 5% passa. Porque se todo mundo resolvesse fazer isso que o Ivan tá falando, cara, você tava ferrado, cara. Mas fica entre os 5%, né, cara? Exato.